Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do nosso canal V1 Aprova Logo, mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal do Estado da Bahia. Já vou colocar aqui, pessoal, o nosso contador regressivo de 5 minutos. E aí, em 5 minutos, nós já vamos começar a nossa aula de informática, nossa transmissão ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho aqui para que o pessoal possa ir chegando. Já dando boa noite aqui a Pâmela, também a Tacena Oliveira, que acompanha a nossa transmissão. Boa noite também o Dasney Machado, lá de Fortaleza, será? O Elton Limeira, Railson Hernandes, a Leila Góes, o Orlando dos Santos, todos chegando aqui acompanhando a nossa transmissão. Também o Péricles de Souza, Levi Ramos, o Tamboril. Boa noite a todos que chegam aqui nessa nossa noite de transmissões ao vivo aqui para a Universidade Federal do Estado da Bahia, ao FBA. Boa noite também o Vanilson, de São Luís, no Maranhão, que também acompanha a transmissão. Fábio Silva Monteiro. Vamos ver quem mais aqui chegando. Gurgel Basílio, Carlos Mota, Andréia, Thiago Pereira, Lucival Senna, Eduardo Souza, o Paulo Alberto. Não, aqui o Paulo Alberto perguntando se essa vai ser a última da UFBA. Não, teremos mais transmissões ao vivo. Cleonice Matos aqui de Vitória da Conquista, na Bahia, acompanhando também a transmissão. O Eduardo Souza, Péricles Souza Santos Júnior aí, Lucival Senna, Tassiana Oliveira. Grande abraço. Não esqueçam do gostei, é verdade, pessoal, porque isso ajuda bastante aqui o canal. Obrigado. Também o Carlos Mota, Equésia Miquis, Lady P, dizendo que adorou as aulas hoje com o professor Andressan. Valeu, obrigado. Boa noite também o Vinderson Nunes Nardini, lá de Recife, Pernambuco. Vamos ter a aula amanhã, sim, para o concurso do Detran do Estado do Ceará. Também a pergunta aqui do Tamboril. Boa noite, o Edinaldo Vasconcelos, a Pâmela, o Paulo Alberto, Clécio Silva. Também serve para a PM Alagoas alguns conteúdos aqui dessa aula de hoje também. O Iclis Silva, também PM Maranhão. Temos alguns conteúdos, como eu também disse ali. E grande alô para o senhor do bom fim, especial Eduardo Souza, aqui acompanhando a transmissão ao vivo. De abraço a todos que chegam aqui, daqui a três minutos aproximadamente, nós já vamos começar essa nossa aula de informática, onde quem desejar participar aqui da transmissão ao vivo pode deixar mensagem aqui na sala de bate-papo. Boa noite também, a Diana Souza, aqui do Rio Grande do Sul, acompanhando a transmissão. Obrigado pela presença do Diolemos, a Juliana Barros. Boa noite, o Caio de Caxias, Frederico Caio, grande abraço. Eduardo Souza, perguntando se vai ter aula para a PM Alagoas. Amanhã sim teremos, né? A lei de P. Amanhã não temos o cronograma ainda para as aulas que nós vamos dar amanhã, pessoal, porque amanhã, sábado, eu tenho aulas presenciais também e ainda estou organizando como eu vou conciliar as aulas presenciais amanhã com as transmissões ao vivo. Mas amanhã de manhã eu abro uma transmissão ao vivo e já dou os avisos para vocês do cronograma também das aulas que nós vamos ter amanhã, né? Edinaldo Vasconcelos, perguntando se serve para a PM São Paulo. Para a PM São Paulo é alguns conteúdos só aqui, porque a PM São Paulo, como é Vunesp, é uma questão muito... É uma banca muito específica, né? O Ítalo Henrique, boa noite lá para a Riachão do Jacuípe. O Ítalo Henrique acompanhando a transmissão aqui, né? O Rodrigo Cita, depois da aula, vamos tomar uma cerveja no Claudião. Ah, é o Rodrigo Cita lá de Passo Fundo. Verdade, lá de Passo Fundo, minha terra natal, tem o Claudião. Verdade, bem lembrou aqui o Rodrigo Cita. Normalmente é o que a gente fazia lá em Passo Fundo mesmo, né? Saía de uma aula ou de uma... ia comemorar, ou pelo menos ia encontrar os amigos lá no bar do Claudião em Passo Fundo, é verdade. Bem lembrado aqui o Rodrigo Cita. Grande abraço, conterrâneo, lá da minha cidade natal de Passo Fundo, né? Grande abraço aqui também a Rosilene Freitas, de Aratacaba, aí acompanhando a transmissão. Obrigado a mensagem do Eduardo Souza, Jaqueline Ofredi aqui. Haroldo Souza, de Cristópolis, Bahia, também acompanha a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal Veon à Prova Logo. Então vamos lá, logo mais, agora faltando 30 segundos apenas para começarmos a nossa transmissão ao vivo. Sempre agradecendo, obrigado a presença de todos aqui, a Cleonice Matosan, dizendo bela cidade, é verdade. Catarina Lira, lá de São Miguel, Rio Grande do Norte, também acompanha a nossa transmissão ao vivo. Isso aí, pessoal. Vamos lá, todo mundo acompanhando nessa nossa noite, já se aproximando do sábado, né? Noite de sexta-feira, mas é aí. Terminando, então, o nosso contador regressivo, vamos para a nossa aula, pessoal. Então, agora sim, começando para avaliar a nossa transmissão ao vivo aqui no canal Veon à Prova Logo. Obrigado à presença de todos. Como disse a Maíra de Rios aqui, os fortes estão aqui. Boa noite, é isso mesmo, pessoal. Olha lá, a primeira questão, eu vou soltar contador regressivo para vocês, de um minuto e meio em cada questão. E aí, depois das cinco questões que eu vou passar, eu volto para resolver as questões com você, certo, pessoal? Então, até daqui a pouco, onde eu vou resolver, dar o gabarito e resolver essas cinco questões. Tudo com vocês a partir de agora. E aí, depois das cinco questões que eu vou passar, 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 eu vou passar. E aí, depois das cinco questões que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E aí, depois das cinco questões que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E aí, depois das cinco questões que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E aí, depois das cinco questões que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E aí, depois das cinco questões que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E aí 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 Ok? Essas são as respostas do gabarito e agora, é claro, como sempre, eu vou explicar cada uma dessas questões. Vamos a elas, vamos pegar a primeira questãozinha aqui. Olha só, a rede voltada unicamente para as pessoas ligadas a uma entidade, condomínio, empresa, clube, seja ela pública ou privada, e que só pode ser acessada através de uma senha pessoal, é conhecida como Firewall. Pessoal, falso, né? Firewall não é uma rede, observa, Firewall é uma barreira de proteção que protege o computador do usuário ou a rede interna contra tentativas de invasão. Firewall não é considerado uma rede, Firewall é um recurso de proteção, é uma barreira de proteção que serve para proteger o computador do usuário ou a rede interna contra tentativas de invasão. Então, essa é a ideia do Firewall, e não dizer que o Firewall é uma rede. Obrigado aqui a presença e a mensagem do Lucas Silva aqui na nossa transmissão e também o Rony de Jesus pela primeira vez conseguindo pegar aqui uma aula ao vivo. Aí, observa comigo, ó, aqui diz a rede voltada unicamente para as pessoas ligadas a uma entidade, que pode ser um condomínio, uma empresa, um clube, seja ela pública ou privada, e que só pode ser acessada através de uma senha pessoal e conhecida como Firewall. Totalmente errado. E nem mesmo se a prova tivesse colocado intranet, nem intranet estaria certo, porque mesmo que ele tivesse colocado aqui intranet, estaria errado, porque intranet não é, de maneira nenhuma, uma rede privada. Agora, se essa entidade, seja ela pública ou privada, aí sim nós poderíamos tratar como intranet. Então, se ele botasse assim, a rede voltada unicamente para as pessoas ligadas a uma entidade, condomínio, empresa, clube, seja ela pública ou privada, quer dizer, esta entidade ser pública ou privada, aí tudo bem, porque nós temos intranets para empresas privadas e intranets para empresas públicas, embora a intranet em si é uma rede privada, porque tem acesso restrito de uma organização. Mas, além disso, ainda faltaria mais uma coisa para ser intranet, que usa os mesmos protocolos e a mesma tecnologia da internet, porque para ser intranet, ainda teria que usar os mesmos protocolos e a mesma tecnologia da internet, não usando os mesmos protocolos e a mesma tecnologia da internet, nem intranet é. Então, no máximo, aqui, a gente poderia dizer que o firewall não é uma rede, firewall é um recurso de proteção e segurança, que protege o computador ou a rede contra tentativas de invasão. Portanto, errado, falso aqui, com certeza, esta questão. Vamos ver agora aqui que o Vinícius Fernandes, dizendo que estou lanchando com uma noiva no restaurante lá em Araguaína, Tocantins, ligado aqui no canal. Muito obrigado para o Vinícius Fernandes, ligado aqui no canal, vem uma prova logo, jantando lá no restaurante, mesmo assim acompanhando a nossa transmissão, muito legal. Grande abraço ao Vinícius Fernandes. A Cris Lene Rocha, em outra aula, falei que estava aprendendo muito com suas aulas, agora já estou gabaritando as questões, valeu. É isso aí, vamos continuar aqui lá de Quixadá, será também o Mardonio Costa, né? Ali o Ponte Net dizendo, intranet é uma subrede? Acho que foi essa a pergunta. Bem, nós podemos ter subredes também, mas intranet não precisa ser obrigatoriamente uma subrede, ela pode ser uma rede completamente separada, inclusive, da própria internet, mas usando os mesmos protocolos da internet e sendo de acesso restrito a uma determinada organização. Ela não precisa ser uma subrede da internet, por exemplo, né? Aqui o Alex Almeida Olimpio perguntando, o senhor tirou uma dúvida, o Spyware funciona ao mesmo tempo como Keylogger e Screenlogger? Não, a resposta é que o Spyware existe, Spyware Keylogger, existe Spyware Screenlogger. E nós podemos ter Spyware dotado de Keylogger e Screenlogger ao mesmo tempo. Aí sim, né? O Spyware é o programa espião como um todo. Aí existe Spyware Keylogger e Spyware Screenlogger. E nós podemos ter um Spyware tendo Screenlogger e Keylogger no mesmo Spyware. Aí pode acontecer mesmo, certo? Grande abraço à Maíra Vanderlei também aqui, viciada nas aulas e acompanhando a transmissão. Obrigado pela presença também, né? O Mardonio Costa dizendo que está lá com a namorada em Quixadá, será acompanhando a transmissão. Obrigado pela presença. Bem, então vamos lá, pessoal. Essa aqui é interessante porque é do Word, né? Considerando o Microsoft Word 2013, versão em português em sua instalação padrão, para aplicar o alinhamento centralizado ao parágrafo selecionado, a Microsoft recomenda a utilização da tecla de atalho CTRL mais J. Bem, olha só uma dica importante aqui. Eu vou mostrar para vocês no meu Word 2016, mas isso serve também para as outras versões do Word. Serve para a versão 2013 citada na questão, serve também para as outras versões. Olha só o que eu vou fazer num passo a passo aqui. Eu vou digitar um determinado parágrafo. Observa lá, eu digitando um determinado parágrafo aqui. Grande abraço para Rio Branco, no Acre. Em especial, o Everson Soares acompanhando a transmissão aqui também, o Fábio Araújo, que está estudando outra matéria. Quando chega a notificação, deixa para vir assistir aqui. Muito legal. Obrigado também a presença do Fábio Araújo. Então, acompanha aqui comigo, pessoal. Acabei de digitar aqui um parágrafo. Eu vou selecionar esse parágrafo e nós vamos clicar aqui na guia página inicial do nosso Word 2013, 2010 ou 2016. Quando eu clico aqui na guia página inicial, vocês vão observar que nós temos um grupo chamado parágrafo e, nesse grupo parágrafo, nós temos aqui a descrição de quatro alinhamentos importantes. Por exemplo, eu tenho o alinhar à esquerda. Anota a tecla de atalho aí, Ctrl mais Q. Ctrl mais Q, tecla de atalho para alinhar à esquerda. Depois, nós temos o Ctrl mais E, que é a tecla de atalho para centralizar. Percebe? Para centralizar o parágrafo é Ctrl mais E de Equador. Depois, nós temos a tecla de atalho, Ctrl mais G, para alinhar o texto à direita. Então, alinhar o texto à direita. Nós temos Ctrl mais G. E depois, nós temos o justificar, que alinha junto à margem esquerda e direita. E justificar a tecla de atalho é Ctrl mais J. Ctrl mais J é a tecla de atalho para justificar. A Isabel Brits aqui virou fã. As aulas são excelentes. Obrigado, Isabel. Grande abraço. Seja bem-vinda também a Taciana Oliveira. É isso aí. O Mardônio Costa também. Obrigado pela mensagem. Olá, o Romário Tavares. Tiro o livro em direto, sempre acompanhando a transmissão aqui também. O Romário Ferreira. Beleza. O concurso, por exemplo. O senhor não tem horário específico para os vídeos? Queria assistir sempre ao vivo. É verdade. A gente ainda não tem um cronograma muito preciso para todas as aulas. Então, repetindo aqui, pessoal, só para matar a charadinha e não restar dúvida. Alinhar à esquerda, Ctrl-Q. Ctrl-Q. Centralizar, Ctrl-E de Equador. Depois, nós temos alinhar à direita, Ctrl-G. Ctrl-G. E, finalmente, o justificar, Ctrl-J. Lembrando que o justificar alinha junto à margem esquerda e à margem direita ao mesmo tempo. Milena, alinhamento à esquerda é o quê mesmo? Então, vamos lá de novo. O alinhamento à esquerda é o Ctrl-Mais-Q. O centralizar é o Ctrl-Mais-E. O alinhar ao texto à direita é o Ctrl-Mais-G. E, finalmente, o justificar é o Ctrl-Mais-J. Certo? É isso aí. Beleza. Agora, já sabemos as teclas de atalho. Para o justificar, para o centralizar, já podemos resolver a questão. Vale também para o PM Maranhão, o Josíva Conceição perguntando aqui. Patos Paraíba, o Wolverine Silva acompanhando a transmissão. E a Jocelene Barros, lá de Campo Grande, Mato Grosso, também acompanha a nossa transmissão. Ok? Beleza. Olha lá o que diz, então, pessoal. O alinhamento centralizado ao parágrafo selecionado. A Microsoft recomenda a utilização da tecla de atalho Ctrl-Mais-J. Errado, pessoal. Não é Ctrl-Mais-J, é Ctrl-Mais-E para o centralizado. Ctrl-Mais-J serve para justificar, né? Lucas Silva dizendo, essa eu não sabia, agora não deixarei mais em branco se cair em concurso. Perfeito. Isso mesmo, né? Bart Simpson perguntando aqui se nós vamos fazer aula para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos sim. Pode acompanhar o canal aí nos próximos dias. Jocelene Barros dizendo que adora as aulas. Obrigado também. E o Fernando Lima, lá de Caporã, Paraíba, também acompanha aqui as transmissões ao vivo, né? Beleza, pessoal. Olha só, agora vamos pegar aqui, já que nós sabemos a resposta aqui que é falso, né? Porque o Ctrl-J é para justificar, como acabamos de fazer, e não é o centralizado que a questão pede. É, na verdade, para Ctrl-E como tecla de atalho, né? Bem, vamos lá para a próxima e terceira questão, pessoal. Grande abraço para Lajeado, Pernambuco, acompanhando a transmissão também. Não esqueçam de deixar o gostei ali, né, pessoal? Isso é bem importante aqui. Obrigado à presença de todos vocês. Olha lá, sobre o Excel e a figura acima. Analise a afirmativa abaixo. Sabendo que a célula A1, A2 e A3 estão formatadas como número, ao inserir na célula A4 a fórmula igual média abre parênteses A1, A3, o resultado desta célula mostrará ser A2. Pessoal, essa função chamada mede, por incrível que pareça, ela não é a média aritmética. A função mede retorna a mediana, que é o valor central. Então, a função mede, MED, é uma função que serve para retornar a mediana, que é o valor central. Então, quando eu boto mede A1, A3, isso quer dizer que eu quero o valor central da célula A1 até A3, que aqui, coincidentemente, é o 2 mesmo, como a questão pediu, o que torna verdadeiro a questão. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou abrir o meu Excel. Eu quero fazer o seguinte aqui para demonstrar para vocês. Nós vamos fazer alguns testes aqui, usando esta função mede, e aí, depois, eu vou fazer algumas variações que podem confundir. Essa questão estava realmente fácil. A média mediana, que é o valor central, não é a média aritmética, embora aqui o resultado não daria muito diferente. Porque se eu usar a função média, média, não a mediana, média, que é a função que retorna a média aritmética, essa função faria 1 mais 2, que é 3, mais 3, que é 6, e 6 dividido por 3 células referenciadas, 6 dividido por 3, o resultado dá 2. Percebe? Eu fiz a função média e o resultado deu 2. Mas, se eu colocar a função média, neste caso específico, coincidentemente, a função média aqui também vai dar 2, porque a função média pega o valor central. Então, aqui, tanto a função média, em função de ser a média aritmética, e também a função média, as duas retornaram o mesmo resultado. Mas, por isso que eu coloquei aqui em jogo, para que vocês fiquem atentos agora, que isso foi só uma coincidência. Por isso que eu queria alertar. Agora, eu quero mostrar outras dicas sobre a função média que podem complicar. Quer ver? Olha o exemplo que eu vou fazer agora, pessoal. Vou misturar esses valores aqui, certo? Eu vou colocar aqui o valor 5, aqui eu vou colocar o valor 9, aqui eu vou colocar o valor 23, e aqui eu vou colocar 8, e aqui eu vou colocar 200. Percebe que eu coloquei diversos valores aqui, e agora eu vou fazer igual a média, média, que é a mediana, que é o valor central, abre parênteses, a 1, 2 pontos, a 5. Percebe? Botei igual a média, abre parênteses, a 1, 2 pontos, a 5, fecha parênteses. Isso quer dizer que eu quero o valor central desses valores aqui. Como é que eu vou descobrir qual é o valor central desses valores, ora, apresentados? Então, eu vou mostrar aqui uma dica. Eu vou pegar esses valores, e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todos esses valores aqui e colocar em ordem crescente. Então, por exemplo, se eu for botar em ordem crescente, o menor desses valores aqui é o 5. Botei ali, anotei no meu bloco de notas. Depois, o outro é o 8, o próximo valor. Depois do 8, o próximo que eu tenho é o 9. Depois do 9, o próximo que eu tenho é o 23. Depois é o 200. Então, agora que eu coloquei os valores em ordem crescente, eu vou pegar esses valores, que agora eu coloquei em ordem crescente, que era pedido pela questão, e vou ver qual é o valor central. Percebe que o valor central, aqui eu tenho 5, 8, 9, 23 e 200, o valor central é 9. Então, quando eu der Enter agora, a resposta é 9, porque a função Med, M, E, D, não é para retornar a média aritmética. A função Med serve para retornar a mediana, que é o valor central, a mediana. Por isso, aqui o resultado deu 9, como a gente bem observou aqui, neste exemplo, onde eu acabei de colocar aqui, primeiro, os valores em ordem crescente, e depois eu extraí o valor central, que era 9. Agora, também pode acontecer, e eu vou colocar um outro exemplo agora aqui em jogo, para a gente discutir um pouquinho, também pode acontecer de eu colocar um exemplo, observa aqui, olha só agora, acompanha comigo o perigo. Eu vou colocar agora 4 valores, 4 valores. Vou botar 10, vamos colocar 70, vamos colocar 2 e vamos colocar o valor 300. Olha só agora os valores que eu coloquei. E aqui vamos construir uma função Med para a gente brincar um pouquinho com ela. Igual Med, abre parênteses, a 1, 2 pontos, a 4. Só que percebe que agora, pessoal, a quantidade de valores indicados é uma quantidade par. Par, agora, deixa eu apagar esses valores aqui para a gente debater um pouquinho. A quantidade de valores indicados agora é par, agora eu tenho 4 valores indicados. Primeira coisa, vamos botar esses valores em ordem crescente. Botando em ordem crescente, eu tenho o menor é 2, depois é o 10, depois é o 70 e depois é o 300. Quando eu tenho uma quantidade par de valores, eu vou pegar esses dois valores que ficaram no meio, porque agora, como a quantidade é par, eu não tenho uma quantidade ímpar, eu tenho uma quantidade par. Então, eu vou pegar agora os dois valores centrais, que é o 10 e o 70, e eu vou fazer a média deles, quer dizer, eu vou somar e dividir por 2. 70 mais 10 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. Então, quando eu der Enter agora, percebe que o resultado foi 40. Por que o resultado foi 40? Porque quando a quantidade de valores indicados é par, eu tenho que pegar os dois centrais, somar e dividir por 2. Aí sim, eu vou descobrir qual o resultado da função mede, que é a nossa mediana. Por isso, aqui, o resultado deu 40. Então, essas são algumas dicas importantes que a questão aí indicava, e a gente tem que sempre ficar ligado. Por isso, aqui, a resposta foi 2. Mas, claro, em outras variações de questões aqui, pode ser importante ver aquelas variações que a gente acabou de verificar. Um grande abraço aqui a Emanuele Melo, também a Lara Ferreira, aprendendo matemática e informática ao mesmo tempo. É isso aí. Obrigado ali. A presença também da Tassiana Oliveira, do Clássio Silva, de Ulemos aqui, todos acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal V1. Aprova logo, como sempre, aqui a presença de vocês sempre é muito importante. Pessoal, tive um probleminha de conexão aqui. Já estou tentando aqui recomeçar. Deixa eu só ver se a conexão vai estabilizar aqui a conexão. Que retorna aqui a mediana é o valor central, né? Por isso que a resposta aqui acabou, de fato, sendo 2. Essa aí não tem erro. Barbadinha, tranquilo. Vamos passar para a próxima questão. Então, essa aqui ficou como verdadeiro nas explicações que a gente acabou de dar. Beleza, vamos para o próximo agora. Avalie as seguintes assertivas sobre a manipulação e gerenciamento de arquivos no Windows 10. A extensão de arquivo padrão do acessório WordPad é RTF. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? A extensão de arquivo padrão do acessório WordPad é RTF. Vamos testar isso na prática? Vem comigo, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Quando a gente clica lá nos acessórios do Windows, isso vale tanto para o Windows 10 como também vale para as outras versões do Windows. Dentro do Windows 10, nós vamos encontrar este programa chamado WordPad dentro dos acessórios. Nós clicamos lá no menu iniciar, dentro do menu iniciar nós temos acessórios. E aí, entrando lá dentro do menu iniciar nos acessórios, eu vou encontrar este editor de textos chamado WordPad. Isso tem diversas versões do Windows, não só no Windows 10. Bem, depois que eu digitei um texto aqui no meu WordPad, eu vou clicar aqui no botão salvar da tecla de atalho Ctrl mais B. E, observa, botão salvar aqui, cliquei em. Logo que eu clico no botão salvar, aparece aqui como opção para dar um nome para o arquivo. Eu vou dar um nome qualquer para este arquivo. E aqui, pessoal, vamos até chamar este arquivo aqui de concurso UFBA. Este é o nome do arquivo que eu dei. E vocês já percebem que aqui onde diz tipo de arquivo, aparece escrito formato rich text, que é o formato de texto. Aqui, pessoal. Então, de fato, voltando aqui mais uma vez à transmissão. Eu sei que hoje está muito travado aqui as conexões, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue voltar aqui e continuar terminando as cinco questões. Então, continua lá. Avalie as seguintes afirmativas sobre a manipulação de arquivos no Windows 10. E aí diz ali, ó, a extensão de arquivo padrão do acessório. Pelo menos que a gente consiga finalizar estas questões. Então, sempre de novo aqui, estou... Aguardando o retorno da conexão de 2013, julgue o item que se segue. Ao se selecionar uma palavra e em seguida clicar o botão, e aí aparece o botãozinho ali, localizado na guia página inicial, no grupo slides, será possível, entre as opções disponíveis, inserir um novo slide? E aí pergunta aqui se é verdadeiro ou falso. Então, vamos fazer isso na prática. Quer ver? Eu vou pegar ali uma apresentação do meu PowerPoint. Então, pegando essa nova apresentação de slides aqui do nosso PowerPoint, que eu estou começando aqui uma nova apresentação de slides, e aqui vale para as diversas versões, percebe que nós vamos encontrar aqui dentro da guia página inicial, um botão chamado novo slide, da tecla de atalho Ctrl mais M. Ctrl mais M. Então, quando a gente clica aqui no botão novo slide, da tecla de atalho Ctrl mais M, que é o que eu vou fazer agora, nós vamos verificar que nós podemos identificar o botão que está aparecendo ali na questão. Acabou de aparecer ali o botão que estava na questão. Aí eu clico nesse botão e, de fato, ele inseriu um novo slide nesta apresentação. Então, sem dúvida nenhuma, está correto essa questão. Verdadeiro, aqui marcamos como verdadeiro a questão. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui a conexão. Mais uma vez, tivemos problemas. Ele é encontrado aqui na guia página inicial, no grupo slides, e, de fato, ele é encontrado dentro do grupo slide, como a gente sabe. E ele diz que será possível, entre as opções disponíveis, inserir um novo slide. Isso é verdadeiro, como a gente acabou de ver, sem dúvida nenhuma. Então, a gente pode ver aqui que nós clicamos na guia página inicial. Dentro do grupo slides, dentro do grupo slides, tem, de fato, o botão novo slide. Uma outra coisa importante, pessoal, deste botão novo slide, e aí, mais uma vez, vamos enfrentar problemas de conexão aqui. Está muito oscilante as nossas conexões. Pessoal, vou ter que ir terminando aqui com vocês, finalizando esta nossa transmissão ao vivo aqui, em função dessas conexões com a internet, que estão muito oscilantes hoje. Então, a conexão com a internet hoje está caindo demais, certo? Nós vamos, realmente, a internet hoje não está colaborando, não está cooperando. Então, vamos finalizar aqui. Então, eu vou até colocar aqui no texto, vamos finalizar a transmissão por problemas na conexão. Amanhã, amanhã, retornaremos, vou botar aqui, amanhã, retornaremos com mais.